Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Quero cumprimentar também os que nos acompanham pela internet E especialmente os nossos secretários Que encontraram espaço na agenda Agenda de final de governo Agenda do período eleitoral É uma honra enorme tê-los aqui Nesse debate sobre a temática da exclusão social Eu vou explicar um pouquinho Por que a gente acabou fazendo esse livro Nós estávamos em 2001 Na frente da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade Uma secretaria que foi constituída no imediato O governo da Marta Suplice em São Paulo E o objetivo ali era construir uma estratégia de inclusão social No município paulista Ainda num momento complexo do Brasil O final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso E no primeiro ano de governo nós tínhamos um recurso Que havia sido definido para os programas sociais Da Prefeitura de São Paulo De 68 milhões, alguma coisa em torno disso E nós tínhamos feito um planejamento Do que nós tínhamos capacidade de fazer E, obviamente, aquele volume de recursos Que é um volume considerável 68 milhões ainda nos dias de hoje Mas era, obviamente, insuficiente Para o tamanho da miserabilidade do município Que estimávamos cerca de 500 550 mil famílias Passíveis de serem Atendidas por aquele conjunto De programas sociais E aí se instalou um debate No interior da equipe da prefeita Marta De como deveríamos proceder Se deveríamos fazer um cadastramento Na cidade como um todo O que significaria, possivelmente, naquele momento Cadastrar cerca de um milhão de pessoas E, naquele momento, não havia nenhuma metodologia Ou instituição com capacidade de fazer um cadastro Dessa dimensão na periferia Ou, como se sempre fazia até então Que era chamar os pobres para o centro Filas enormes E havia, então, esse caminho E o outro que nós acabamos, então, defendendo Que era de fazermos Nos distritos A cidade tem 96 distritos Iriamos começar fazendo os distritos De maior exclusão social Para até aprender como seria Fazer os programas sociais O cadastramento E para depois, em quatro anos Atingir a totalidade dos distritos Isso terminou passando Ocorre que Quando nós abrimos uma discussão Para saber em que distritos das cidades O conjunto de bairros Seriam feitos os programas sociais Aí fizemos uma reunião Eu nunca morei em São Paulo Embora tenha trabalhado quatro anos lá Não conhecia muito bem a cidade Para dizer bem a verdade E aí começou a fazer um debate E começou Não, tem que ser no distrito X Outro no distrito Y Aí eu perguntei para um assessor Por que aquele cidadão está defendendo Que se faça a aplicação dos programas sociais Ah, porque lá é a base eleitoral dele Bom, aí começamos a ficar preocupados Porque, obviamente, os programas sociais São resultados de uma opção política Mas não pode Não poderíamos repetir O uso político eleitoral Como muitas vezes se fez no Brasil Na história passada Das políticas Sobretudo de assistência social Então, nós resolvemos construir um indicador Que apontaria a exclusão social Por distrito na cidade Estabeleceríamos um ranking Para podermos, então, começar os programas E em quatro anos Atender a todos os distritos Então, para chegar a esse ranking Que a gente desenhou sete indicadores Que tratam da problemática da pobreza Da problemática da desigualdade Da problemática da escolaridade Do analfabetismo Do emprego Da presença juvenil A ideia da vulnerabilidade social E da questão da violência, do crime Então, esse conjunto de indicadores Nos serviu, foi útil E, ao final, ali do ano 2000 Passou a ser o indicador Que a Prefeitura terminou utilizando Para um conjunto de investimentos Em equipamentos públicos Obras E, sobretudo, o CELS O Centro de Ensino Unificado Que ficou uma marca do governo Naquela época Onde desenhar esses equipamentos Então, esse indicador Passou a servir de orientação Para as ações da Prefeitura como um todo Bom, termina aí Isso, em 2002 Na campanha eleitoral Nós resolvemos aplicar Esse indicador para o Brasil como um todo Pois a ideia era oferecer Para o governo do presidente Lula Numa possível vitória A introdução, então, de uma estratégia De inclusão social A partir de 2003 Que teria os municípios Digamos assim De extrema exclusão social Onde é que seria a primeira iniciativa Bem, oferecemos isso Para o governo do presidente Lula Mas houve uma outra orientação Em função da ideia do Fome Zero E nós nos perdemos um pouco No início do governo Até que depois se organizou Em torno do Bolsa Família E a secretária-geral Desse programa Bolsa Família Foi a Ana Fonseca Que havia sido A secretária A coordenadora do programa Renda Mínima No município de São Paulo Que ajudou a organizar Então, ele seguiu um pouco A metodologia Que foi experimentada A partir de São Paulo Bom, então a gente Terminou fazendo uma série Cinco atlas Em torno da temática Da inclusão social Em torno da temática Dos indicadores Para olhar a realidade Era essa a preocupação Fizemos um volume Que era o indicador Da exclusão social Nos municípios Depois tivemos Uma evolução Dos anos 60 Até o ano 2000 E que se verificava Então a pior Aumento da exclusão social Nos anos 90 Fizemos um outro indicador Sobre os ricos no Brasil Acho que um dos primeiros estudos Sobre os ricos no Brasil Como o santo de casa Não faz milagre Hoje em dia Todo mundo valoriza O estudo do Tomá Piketty Que é um estudo Sobre o imposto de renda Ele disse que não teve acesso Aos dados no Brasil Que deve ser verdade Então ele fez O estudo sobre Os ricos Nos Estados Unidos Na França Por exemplo Mas esse livro Chamado Os ricos no Brasil De 2003 Nós utilizamos os dados Da receita Onde é que nós estimamos Que 20 mil famílias Controlam 80% Do estoque de riqueza Do Brasil Tudo com base Nos dados do censo A gente não pôde dizer Naquela época Que os dados Do censo Que os dados Eram da receita federal Porque apesar De nós termos ficado Quatro anos Solicitando o acesso Às informações Da receita Nunca tivemos acesso Mas por incrível que pareça A gente comprou um CD Na rua 25 de março Em São Paulo Que tinham todos os dados Da receita federal Eu me lembro até Isso em 2007 2008 Uma conversa com o ministro Guido Mantega E a equipe dele Como um todo E eu naquele momento Falava Estava dirigindo o IPEA Que era necessário Abrir os dados Da receita Não que eu queria saber Quem é o João Maria Mas os dados Como é disponível Em outros países E etc Porque eu não Achava ridículo Os pesquisadores Terem que recorrer A 25 de março Para ter acesso Aos dados da receita E esse que estava O secretário da receita Falava Não, mas aqueles dados Estão todos errados Eu digo Olha, pode ser que estejam Todos errados Mas o meu O que eu olhei lá Estava certo Mas como Eu não poderia dizer Que os dados Foram da receita Porque criaram Um problema para a gente Mas agora eu até Relevelo Porque já faz tempo E parece que Já prescreveu o crime Não tem problema Bom E nós fizemos também O quarto livro Que foi O índice de exclusão No mundo Olhando então O mundo Como é que Se situa a exclusão Por países E o quinto E último livro Foi uma agenda De política Não liberal Para a inclusão Social Então era uma Uma estimativa De se o Brasil Quisesse ser a Espanha Em 2020 Ou se quisesse ser A Finlândia Que tipo de investimento Precisaria ser feito Na área social Seja do ponto de vista Da escolaridade De escolas Universidades Quanto de investimento Precisaria Para hospitais Postos de saúde Quanto de investimento Precisaria Para equipamentos Culturais Então foi feito Um trabalho Para demonstrar Que na verdade Você precisa De um conjunto De investimentos Enormes Para enfrentar A questão social Que não é apenas A transferência de renda Embora seja Absolutamente necessária Porém insuficiente Se você não tiver Equipamentos Que possa de fato Universidade Bom Isso foi Com os dados Até 2000 Então decorrido Um certo tempo Nós reunimos A equipe novamente E resolvemos Então atualizar Esses mesmos indicadores Com base No censo De 2010 E alguns dados Relativos A violência Do ministério Da saúde Então O livro Está apresentando O dado Da exclusão social Relativo Ao ano De 2010 E achamos Importante Trazer esse debate Porque a nosso Modo de ver Houve de certa Maneira Uma regressão No debate Sobre a exclusão Social Porque se ficou De certa maneira Muito prisioneiro Ao tema da pobreza E da miséria Obviamente que é Importante Enfrentarmos E os resultados Obtidos Nesses últimos Dez anos São extremamente Animadores O Brasil É um dos poucos Países que consegue Reduzir a pobreza E também A desigualdade De renda A China Ela consegue Reduzir a pobreza Mais rapidamente Que o Brasil Mas não consegue Reduzir a desigualdade A China está aumentando A desigualdade Por exemplo Então A questão Da desigualdade E a pobreza Evidentemente Que são importantes Mas não são A nosso modo de ver Suficientes Para dar conta Da problemática Da exclusão social Que não diz Respeito Apenas e tão somente A quem é pobre Miserável Envolve a sociedade Como um todo Então Esse olhar Mais amplo Mais totalizante Sobre a questão social A nosso modo de ver Esse indicador Nos permite Eu já até falei demais Eu vou só passar aqui A explicação O que a gente tinha pensado Nossa referência inicial Foi o Josué de Castro Que é um grande brasileiro Talvez um dos principais nomes A colocar o tema Da questão social Em torno da fome E ele tem essa frase Fantástica A fome e guerra Não obedecem A qualquer lei natural São criações humanas Portanto São criações humanas São possíveis De serem superadas Como já dizia Jean-Jacques Rousseau Em 1755 Em que A desigualdade É produto Do próprio homem Não é natural Pode passar então Para nós aqui Eu já falei Dessa coisa Da evolução Dos 10 anos Pode passar Por favor Aqui eu vou ser muito rápido Porque a metodologia Eu acho que não Posso estar à disposição Para explicar ela Mas não é o caso Pode passar Já falei Dos indicadores Dos 7 indicadores Que fazem parte Onde é que são As fontes de informação Todas oficiais A fórmula Eu vou deixar Para um segundo momento Não sei se alguém Quer discutir a fórmula aqui Que é igual Do índice de desenvolvimento humano Pode passar Essa parte Pode passar Ele valia De 0 a 1 Quanto mais próximo De 1 Menores de igualdade Depois tem ainda A dimensão da metodologia Que eu também vou passar Aí Vamos passar Esse é o mapa Que nós temos Do Brasil Com base Nos dados Do Josué de Castro Da década de 50 Que é Obviamente Olhando Fundamentalmente A questão da fome Então nós temos Essa área em vermelho Número 1 Que é a área De fome endêmica Identificada por ele Que pega a região norte Como um todo E a parte literânea Do nordeste Basicamente Até o Rio de Janeiro Até o sudeste Depois nós temos Essa Vixe Eu sou meio daltônico Acho que é Que é uma rosa Esse 3 ali Que é a área De epidemia De fome Que pega basicamente O sertão nordestino E depois nós temos Aí o centro-oeste O sul maravilha Como sendo Área de subnutrição Então esse é O diagnóstico Que se tinha Com base No dado De fome Vamos dizer assim De 1950 Agora nós temos O dado 2000 Que é o índice De exclusão social Então ele não está Olhando apenas a fome Está olhando Indicadores mais amplos Mas ele de certa maneira Não é O indicador O sinalização Em vermelho É a mais baixa Referência Em termos de Mais alta Situação de exclusão social E a verde Seria a menos grave Então para nós Os pontos verdes São os pontos Onde nós teríamos Maior inclusão social Ou menor exclusão social Tanto é que Quando a gente fez O estudo A gente dizia Que o Brasil Era um país Constituído De algumas ilhas De inclusão social Rodeada por um mar Da exclusão Agora nós temos O dado 2010 Percebam que ainda Nós temos A mancha de vermelho Pegando norte E nordeste Mas ela já é Bem menos extensa Do que nós tínhamos No ano 2000 A presença do amarelo E sobretudo do verde Já ganharam Maior dimensão Se quiser Volta para o 2000 Só para as pessoas Fixarem Olha, esse é 2000 E 2010 Olha como a situação Fica menos intensa O problema do norte Sobretudo É que os municípios Lá são muito grandes Então Essa apresentação Tem como referência O município Então por isso que Infelizmente o norte Tem essa sinalização Ainda mais vermelha Mas enfim Esse é o nosso Indicador Podemos passar Para olhar Os índices De desigualdade Agora pegando O índice de pobreza Então a gente vai abrindo Para cada um dos indicadores Que compõem O índice de exclusão social Então O problema da pobreza No Brasil Segue concentrada No norte E nordeste Embora ela mais No sertão Digamos assim Ainda com algumas áreas Litorâneas Especialmente no Maranhão Ali Vamos avançando Esse é o índice De emprego A gente já pode perceber Um movimento De descentralização Do emprego formal Mais para o centro-oeste Por exemplo Para o sul Ainda é difícil A situação No norte E nordeste Podemos passar Para o próximo Que agora é o índice De desigualdade Ele é medido Pelo índice de Gini Que varia de 0 a 1 Quanto mais próximo De 1 Maior a desigualdade O índice de Gini É como se nós pegássemos Todos os brasileiros Perfilados De menor a maior rendimento E medíssemos A desigualdade média Entre cada um Dos indivíduos No Brasil Então percebo Que a desigualdade Já é um fenômeno Que está De certa maneira Interiorizando-se E saindo um pouco Do Brasil Já que a maior parte Do território Já tem um índice De desigualdade Menos acentuado Podemos passar Para o próximo Que é o problema Da alfabetização Que praticamente Ainda que para nós Seja difícil Em pleno século XXI Temos 12% Da população Que não conhece A língua pátria Mas é algo Circunscrito A determinados pontos Da geografia brasileira E ao mesmo tempo Mais especialmente A determinadas faixas Etárias Do nosso país Revelando A problemática Da exclusão Especialmente Para os chamados Não-brancos Que ficaram Por tanto tempo Fora do acesso De uma educação Podemos passar Ao próximo Que aí é o índice De escolaridade Que também revela A sua situação De maior intensidade Em determinados pontos Mas não é Uma faixa extensa Como tínhamos No ano 2000 Por fim Temos a temática Da juventude Que é outro ponto Importante Como todos sabem Nós estamos vivendo Um quadro De transição Demográfica Em que A presença Dos jovens Adolescentes E crianças Vêm perdendo Participação Relativa E temos Determinadas regiões O peso Da juventude É muito mais Intensa Do que Outros Estados Região Do país Que seria O segmento Mais vulnerável A ser considerado Pode passar O próximo Nós temos A problemática Da violência Que é grave Em determinados Municípios Certamente A violência Rural Olhando ali A região norte Pará Como referência Rondônia Mato Grosso Áreas De conflito De terra Mas também Temos Nas metrópoles Em determinadas Cidades Litorâneas Do Brasil Que seria Então Um problema De violência Urbana Claro Se a gente Tivesse Condições Para poder Demonstrar O quanto A violência Atinge Determinados Segmentos Da sociedade Especialmente Os mais jovens Especialmente Os não Brancos Que ela É mais grave Mas assim Nós estamos olhando O painel De maneira geral Perfeitamente Questão regional Então Aí nós seguimos Tendo um peso Muito grande Da Exclusão social No norte E nordeste Que é Realmente Uma Região Que exige Maior Cuidado Do ponto de vista Da continuidade Da política Pública Mas já Não é tão Intenso Como foram No passado Vamos ver Se tem mais Alguma coisa Que vale a pena Mencionar Pode passar Sim Se nós Tivéssemos Que optar Dado o recurso Existente Por onde Quais municípios Nós deveríamos Enfrentar Então Esse aí Sinalizaria Para nós Onde estão Os municípios De maior gravidade Da exclusão Social São as manchas De extrema Exclusão Social Se precisasse Fazer Uma Uma Ação Olhando Os indicadores De exclusão Social Seriam Então Essas localidades Que exigiriam Maior atenção Do ponto de vista Das políticas Públicas No plano Federal Bom Aí a questão Dos municípios A concentração Dos municípios Da população Nós temos Um peso Muito grande Dos municípios De população Com menor Quantidade De habitantes E se localizam Também Voltam A reforçar O peso Do norte Nordeste Acho que Tem mais Alguma coisa É a mesma coisa Em termos De Tá bom Isso A questão Dos estados A concentração Da desigualdade Em Maranhão Alagoas E Piauí Que é uma Recorrência A Bahia Fica De maneira Geral Do ponto de vista Dos municípios E dos habitantes Em quinto Lugar Olhando dentro Da conta Do nordeste Pode passar Depois Aí tem a questão Das grandes regiões O estado Pode passar O estado Com menor Desigualdade Com menor Exclusão social É o estado De Santa Catarina Acho que tá bom Bom É isso Que teria Pra apresentar Obviamente Aqui é uma questão Mais geral O livro Ele dá mais detalhes Do ponto de vista De cada um dos estados E Enfim Uma tentativa de olhar O Brasil como um todo E ver ainda O que já avançamos Bastante Nesses últimos Doze anos Mas temos ainda Muito o que fazer Num país Que tem uma herança De exclusão De longa duração Obrigado Obrigada Márcio Agradecer aos 840 Internautas Que nos assistem Nesse minuto Aqui Nesse debate A sala tá vazia Mas a galera Tá ligada No movimento É Como é que faz Quando os três Pedem para ser o último O que é que faz Cheira no paroimber Aqui Secretário Vamos lá É uma questão 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 Bem Eu Inicialmente Eu queria Parabenizar Em Márcio Os autores E também Parabenizá-los Assim pela persistência Enquanto pesquisador Quer dizer Que desde a década De Dos anos 90 Vem É um esforço Grande É de estudar A questão Da desigualdade Mas não só estudar Mas também construir Uma metodologia E propor É Propor Soluções Para as políticas públicas Eu acho que Realmente é muito bom Ver É Cientistas Sociais Engajados Com a Tentativa De resolver Ou de Interferir Na melhoria Da qualidade de vida Da população brasileira Eu acho que Márcio É um desses Pesquisadores Está certo Que tem Se dedicado Enquanto prática Política Prática profissional A essas questões Portanto é muito bom Ver que você lançando De novo Já um novo livro Sobre essa temática É interessante Eu acho que Da fala De Márcio Ele coloca uma questão Quer dizer Da desigualdade Ele usa um termo Inclusive Que ele diz Que houve uma regressão Na realidade No debate Sobre exclusão social Porque muitas vezes Essa questão Se coloca Só do ponto de vista Da renda Quer dizer Da melhoria de renda E nós Vemos hoje Que Claro O crescimento Da renda Na realidade Ele coloca Uma nova agenda De exclusão É impressionante Como ele coloca A agenda de exclusão E eu tenho Dito sempre Que Apesar Do esforço Que vem sendo Feito no Brasil Nos últimos anos E eu creio Que Esses dois Dois governos Quer dizer O governo de Lula Os dois períodos de Lula E os dois períodos de Dilma Eles são marcantes No processo De alteração Da discussão Sobre a exclusão Social Quer dizer Mas ao mesmo tempo Que nós avançamos Na questão Por exemplo Da renda Dos mais pobres A garantia De uma renda mínima Para os mais pobres A garantia De um melhor salário mínimo A ampliação Do emprego Quer dizer Isso é um elemento Importantíssimo O emprego Formal Com carteira assinada Quer dizer Veja Que há avanços imensos A própria educação Por exemplo Que o nível De inclusão Na escola Cresce Mas ao mesmo tempo Cresce o processo De exclusão Quer dizer É uma coisa paradoxal Que você aumente A oferta De escolas Quer dizer Aumente a oferta De inclusão social Pela via da escola Por exemplo E ao mesmo tempo Você amplia a exclusão Quer dizer No sentido De que cresce Por exemplo Um grave problema Que permanece Nas escolas Que é A questão Da alfabetização Plena das crianças Por exemplo A questão Do abandono escolar A questão Da migração Da ascensão Dentro das redes É mesmo O sujeito Chegando ao nível Final Do ensino Da educação Básica Por exemplo Sem Dominar Por exemplo A língua Português E a matemática Esse é um caso Dramático E lógico Que muitas vidas Muitos jovens Vão ficando para trás Eu tenho dito Assim sempre Que no caso da escola Especificamente Ela guarda Um processo De exclusão E uma certa Perversidade É do ponto de vista De que A escola Márcio Ela tem sido Talvez No Brasil Uma das Máquinas Mais perversas De racismo Institucional Eu creio que A escola No Brasil E na Bahia Eu posso afirmar isso Ela é Uma escola Que reforça O problema Do racismo Institucional Quer dizer Ao negar A maioria De crianças Negras Que frequentam Essa escola Os pardos Os pobres Os indígenas É O direito De aprender Quer dizer O direito De uma aprendizagem Plena Então Esse para mim É um processo De exclusão Social Violento Quer dizer É de uma violência imensa É de dente Que o nível Outro problema Gravíssimo É o nível De desagregação Social Nas periferias Das regiões Metropolitanas E das cidades Médias Quer dizer Vejam que Nós temos um problema Gravíssimo No mapa Da exclusão Social Brasileira Que são os lares Chefeados Por mulheres Pobres A Salvador Esse índice Chega a Quase Se aproxima Dos 40% A quantidade De lares Que são Chefeados Por mulheres Que são Chefes De família Que tem que trabalhar Que não tem onde Deixar o filho Não tem creche Você não tem uma escola De tempo integral E que essas crianças Viram Verdadeira Massa Bucha Para o crime Quer dizer Vejam que São crianças Que são violentadas Porque ficam Nas cidades E nessa área Por exemplo As políticas Sociais Elas têm sido Por exemplo O problema da violência Que ocorre Nas regiões De cidades Por exemplo Do nordeste Que ela migra A violência Que é importante Ela migra Do sul Migra No sentido Mas ela Reduz-se A violência Por exemplo Nas regiões Mais ricas Do país E ela cresce Em toda a região Nordeste Do Brasil Durante esse período Quer dizer Cresce Claro que Vinculado Às drogas Mas também Ela cresce Num ambiente De exclusão De grande Desagregação Social Eu acredito Que esses dois Fenômenos Quer dizer A questão Da escola Que nós Não conseguimos Superar Ou oferecer Uma escola Que acolha Os filhos Da classe Trabalhadora Dos grupos Mais vulneráveis Da população Mais pobres Está certo E por outro lado A violência Eu lembro Aqui na Secretaria Logo que eu entrei Na Secretaria Da Educação É uma coisa Que me chocou Me tocou Profundamente Eu vi De uma diretora Eu tive Uma reunião Com diretores Do Polo Da Liberdade E no final Da reunião A diretora Chegou para mim Me entregou Uma pasta Eu abri A pasta Ela disse assim Secretário Eu gostaria Eu não quero mais Perder Minhas crianças Para essa Maldita droga Para a violência Dessa maldita droga Aí ela me entrega Uma pasta Que eu abro São 13 fichas De meninos Da escola dela Todos negros A idade Variando De 21 anos Mas a maioria Com 15, 16 anos Que tinham sido mortos Pelo tráfego Por conta De envolvimento Com o tráfego De drogas Aqui na região Estou falando Isso aqui Na região Da Liberdade Quer dizer Então é essa situação De Que fica Às vezes A gente não lê Na questão Da violência Quer dizer Esse Caldo de cultura Quer dizer Que representa Para mim Um dos lados Mais perversos Da exclusão social Do Brasil E logicamente Que essa juventude Por exemplo Que coloca em pauta Uma agenda Que tem Reage Até Aos governos Por exemplo Do PT Você vê uma reação Desse tipo Governos que reconhecem Que avançaram Mas a gente não conseguiu Resolver questões objetivas Porque Para essa juventude Essa é uma questão objetiva A questão da violência As pessoas estão vendo Serem ceifadas Vidas de seus companheiros De seus colegas Vê a polícia Às vezes Que eles não confiam Na polícia Quer dizer Essa discussão Sobre segurança pública No Brasil Sobre a violência A dimensão policial Ela não tem dado conta disso Vida e o Rio de Janeiro Com a questão Das UPPs E de Vira e mexe Estoura Cenas de Violência Praticadas Pela própria polícia Quer dizer Então a gente tem um quadro Que realmente Tem que ser Albino vai Discutir Certamente Eu não vou entrar Na área da cultura Mas Eu diria Albino Que uma outra dimensão Que Terrível Na nossa sociedade É a questão da cultura Veja Nós temos hoje Praticamente E eu vou só tangenciar aí Não vou entrar nessa discussão Mas E também encerro minha fala Eu acho que já falei demais A questão da cultura Por exemplo É um problema gravíssimo Quer dizer Hoje Você não tem realmente O acesso À cultura É um problema sério Para a juventude Quer dizer Você não oferece Oportunidades culturais Às vezes Não se valoriza O que está acontecendo Nas periferias Você trata De forma marginal As manifestações culturais Da juventude Das periferias Trata com descaso Com desprezo Com intolerância Então É esse Quadro Que eu acho Que tem muita coisa Para a gente Superar E talvez incluir Márcio Nessa discussão É sobre A questão da exclusão Social no Brasil Quer dizer E certamente Uma nova agenda Ela está posta Quer dizer Eu creio que A sociedade brasileira As manifestações Que ocorreram Em junho Do ano passado Ela coloca Ela chama atenção Para nós Da esquerda Brasileira Quer dizer Uma nova situação Eu acho que É claro que isso Existia Mas a gente Não imaginava Que ela estivesse Tão latente Tão A ponto Tão presente A ponto De explodir Numa Coisa que altera Todos os quadros De análise política Que se fazia Até aquele momento E logicamente Que isso se dá De uma forma Ainda Que a gente Não consegue Compreender Perfeitamente Quer dizer O que é Qual é o significado Desses movimentos A gente está vendo Só As manifestações Desse fenômeno Que ocorre Aqui e ali Pipoca aqui e ali Mas Certamente A gente não deu Conta ainda De compreender Esse fenômeno Dessa explosão Social que ocorreu Na sua totalidade Portanto é isso E que eu colocaria Algumas questões E mais uma vez Parabenizar Pelo trabalho Pelo esforço E pela influência Que você tem Exercido Nas políticas Nessa área Do combate A exclusão Social no Brasil Obrigado Boa noite Boa noite A todas as pessoas Presentes Nesse debate Eu queria De início Agradecer A Secretaria de Cultura Por ter nos convidado Para contribuir Com Esse debate Vou saudar O Márcio Póstima O Colega secretário Da Educação Oswaldo Barreto Dizer que Esse mapeamento É um instrumento Importante Para que os governos Eles possam olhar Com profundidade O nível De exclusão Que ocorre No Brasil Mas Márcio Eu queria destacar Uma questão Que eu acho Que é importante Para o seu próximo livro É que você Dê um recorte E um recorte racial Em relação Ao processo de exclusão No Brasil Para que não fique Algo muito Parecendo genérico Então eu acho É importante Não tratar Só as regiões Como Regiões de exclusão Mas são regiões Que tem característica E que o seu povo Tem marcas E tem identidades Então eu acho interessante Que no seu próprio Próximo trabalho Você possa descer Com detalhes A essas questões Por que eu estou Dizendo isso? Porque tratar de exclusão No Brasil A gente Para tratar de exclusão No Brasil É necessário Tratar a formação Como se Estabeleceu Se formou A sociedade brasileira E a sociedade brasileira Se formou A partir Exatamente Do processo De exclusão Das populações Dos descendentes De africanos E dos indígenas Que viviam aqui Então o resultado Nós entendemos Que o resultado Desse processo De exclusão No Brasil Passa por aí E por entender Que passa Pela formação Da sociedade brasileira Pelo início Da sociedade brasileira É necessário Dar um foco Sempre que nós Fizermos estudos Sobre Fome, exclusão Desigualdade Que a gente Dê esse recorte Porque talvez A gente Encontre Talvez não A gente encontre Elementos Que revelam Exatamente O desdobramento No dia de hoje No presente Se nós Observarmos O Brasil Não resolveu Um problema Que é profundo Que é o problema Da terra A luta Do MST A luta Dos quilombolas A luta Dos pescadores Das marisqueiras A luta Dos povos Tradicionais Do Brasil Foi uma luta Pelo direito A terra E esse é o elemento Que revela Com profundidade A exclusão No Brasil Ou seja E quem é Essa população Ribeirinha Quem é Essa população Que está Exatamente No interior E que Iniciou O seu processo De ocupação Nas zonas Consideradas Mais urbanas Mas tiveram Que fugir Para o interior Dos estados Em função Do processo De escravização Seja do indígena Seja do negro E foi povoando Outras áreas Portanto A gente encontra Grupos indígenas E grupos Quilombolas Espalhados Não só pela Bahia Mas pelo Brasil Então a questão Da terra É um elemento De profundidade Nesse debate Um outro elemento Interessante Para a análise É o trabalho Ou seja Está revelado Também Que os homens Negros Sobretudo As mulheres Negras É quem menos Acessa o mercado Trabalho É que é menos A renda É menor Em relação Os homens E mulheres Brancas Então esse É um outro elemento Importante Que revela A desigualdade Em relação A essa população O outro elemento É a escola Como o professor Barreto colocou Ou seja O nosso acesso A escola Foi muito tardio E o acesso Da população negra Da criança negra Sobretudo As primeiras fases Escolares É muito recente A população negra Não teve Nem tem acesso Ainda Em sua totalidade Ou pelo menos 50% As creches As escolas Antes dos sete anos Então isso Revela também Um processo E revela Exatamente As desigualdades Que vivemos no Brasil Por isso que eu chamo A atenção Da necessidade Do recorte Ao fazer O estudo Porque é importante Para que a gente Que a gente possa revelar Mais essa questão A violência A violência Sobretudo Sobre os jovens E no nosso estado Na nossa cidade No Brasil Ela é produto Desse processo De exclusão De não acesso A trabalho Do não acesso Ao lazer Do não se encontrar Na escola Da juventude Não se encontrar Na escola Da juventude Não ter Outras oportunidades Que aí Tem a ver com a terra Tem a ver com a Com a habitação E com a série De elementos Questão A questão da habitação Se nós Corremos o Brasil Sobretudo Nas metrópoles Nós vamos ver A situação Em que vive Essa população As residências Por mais Que nos últimos Dez anos Como foi colocado Aqui Houveram programas Importantes Que chegaram Mais próximo Dessas populações Mais um nível De E o grau De acesso Ainda é muito Pequeno E isso revela Exatamente O que a gente Está discutindo Aqui Que é a questão Da A questão Das desigualdades Sociais No Brasil Então eu queria Só para Fechar Porque eu acho Que esses elementos Já são elementos Assim que nos dá Caminhos Não só caminhos Mas Eu estou aqui Provocando Para que a gente Esse debate Ele se amplie Estou trazendo Esses elementos Como elementos Que eu entendo Ser importantes Ser importantes Para ajudar No debate Eu queria dizer Queria assim Dizer da importância Do seu estudo Dizer que A cada momento Que Principalmente Seu papel no IPEA Que foi um papel Importante Que revelou Uma série de elementos Que não eram revelados No passado No Brasil E eu acho Que isso é possível Porque Nesses últimos Dez anos Houve cenário E um campo Fértil Para essas discussões Então eu queria Só Também Parabenizar O seu trabalho Dizer que Você traz elementos Importantes Para o debate Mas Que a gente Precisa aprofundar Mais sobre Essa questão Do recorte Racial No seu trabalho Então Obrigada Boa noite Boa noite A todos Boa noite Márcio Companheiros de mesa Eu queria Claro Primeiro Parabenizar Pelo trabalho Pela continuidade Do trabalho Na verdade E queria De imediato A partir De uma observação Que você fez E que Barreto Retomou um pouco Que é O debate Sobre a exclusão Ter sido debilitado Um pouco Pelos avanços Que nós tivemos No campo Da superação Da miséria Da Uma certa Superação Também da pobreza Teria isso E Vejam Eu acho Que é muito Importante Que a gente Retome Esse debate Esse livro Acho que pode Ter esse papel De voltar A fazer uma discussão Mais consistente Da exclusão Agora voltado Para novos Indicadores Novas modalidades Que talvez Tenham A ver mais Com esse processo De transformação Que nós estamos passando Não quer dizer Que a miséria Acabou totalmente A pobreza Mas certamente Não tem o peso E a dimensão Os mapas Que você mostrou Mostram claramente isso E para que a gente avance Para que a gente Não fique paralisado Exatamente Esses novos Essas novas formas De exclusão Eu acho que devem ser Discutidas e analisadas A questão da escolaridade A questão da desigualdade Particularmente Uma Que eu considero Crucial Hoje Que é a questão Da violência Que eu fico assustado Como Essa questão Que é a questão Complexa De alta complexidade Ela é Nesses momentos Inclusive eleitorais Muito banalizada Tomada assim Como se Num passe de mágica Ou com algumas medidas Em gerais Em geral Medidas Que acenam Para a força Para a violência Como se isso fosse Uma possibilidade Altamente De ser superada Eu 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 acho que Essa discussão Da violência É Talvez Muito mais Complexa E certamente Essa É uma das questões Que Se coloca Na agenda Nossa Porque Dificilmente Nós Chegaríamos A ser Uma sociedade Com Traços Civilizatórios Mais consistentes Se Não superarmos A questão Da violência A quantidade De mortes A quantidade De mortes Inclusive De jovens Negros Portanto Uma Uma violência Com a marca Racial Profunda Certamente Essa é uma questão E diria assim É uma questão De difícil De difícil Enfrentamento Nós Estamos Vendo As experiências Do Brasil Nessa linha As dificuldades Que nós Estamos Tendo Na Bahia As dificuldades Do Rio As dificuldades Em vários lugares Eu Eu Pessoalmente Tenho Cada vez Mais A convicção De se Essa questão Não for tomada Como uma questão Central Por amplos Setores Da sociedade Não haver Um certo Pacto Pacto efetivo Em torno Disso Dificilmente A gente vai Avançar Particularmente Se ficar Nessa espécie De De disputa Eleitoral Eu acho Que É uma questão De tal Monto Que Ela Para ser Superada Tem de Deixar O campo Da mera Disputa Eleitoral Mas Eu Realmente Não queria Falar muito Da violência Que apesar De eu Considerar Que é um Tema Essencial Não é Propriamente A minha Praia Eu não lido Com essa Temática Apesar De eu achar Hoje Uma temática Essencial Eu queria Retomar Como o Barreto Falou Obviamente Eu sou Secretário De Cultura Eu queria Discutir Um pouco A questão Da cultura A cultura Nós temos Uma dificuldade imensa No campo Da cultura É que a cultura Nunca aparece Nos indicadores Todos Então A cultura É muito Esquecida Todo mundo Diz que a cultura É muito importante Que a cultura É essencial Mas ao meio Tempo A cultura É sempre Esquecida Esse é Um dilema Grande Para Para os secretários De cultura Para as instituições Culturais Inclusive Para elaborarem Suas políticas Culturais A gente Elabora As políticas Culturais Muito mais A partir Das impressões Do que De dados Efetivos Que a gente tenha Para dar substância Aquelas políticas Isso Pelo menos Os dirigentes De cultura Hoje Têm uma Compreensão Disso Uma compreensão Da importância Dos indicadores Mas nós temos Dificuldades Imensas De ter Na verdade Indicadores Informações Dados Que permitam Na verdade Políticas Culturais Mais Rigorosas Vamos dizer assim A questão Que eu queria Colocar Um pouco É essa Como é que Você vê A possibilidade De ampliar Esse leque De indicadores Também Envolvendo Indicadores De cultura Eu acho Que as mudanças Que aconteceram E os movimentos Recentes Inclusive Aqueles movimentos Que tiveram Em torno De junho Do ano passado Acenam Na verdade Para novas Demandas Sociais Sem dúvidas Necessárias Nesse processo De mudança Eu acho Que nós Avançamos Como foi Dito aqui Em aspectos Sociais E econômicos Mas Não Não avançamos Muito Eu acredito Mas aí Outra discussão Numa dimensão Mais Política Quer dizer A questão Da reforma Política Está aí Colocada Como essencial Isso Eu acho Que bloqueou Muito Nosso processo De Transformação Do país E particularmente Não avançamos Muito No campo Da cultura É claro Que é preciso Reconhecer Que durante O período De Gilberto Gil No ministério E Juca Ferreira Depois Nós tivemos Um avanço Importante No sentido De que Até aquele Momento No Brasil Nós Só Tivemos Políticas Culturais Em períodos Autoritários Nós tivemos Uma grande Intervenção Do estado Do estado De dimensão De dimensão Negativa Mas Também De dimensão Propositiva No estado Novo Quando foram Fundadas Um conjunto Grande De Instituições De 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 Normas Culturais Foram Instituídas Inclusive O IFAM É desse Período Não é Por acaso Depois Na ditadura Militar Quando Nós tivemos Também A mesma Coisa Particularmente De 74 Em diante Não é Por acaso Também Que a Funarte É desse Período E nós Não tínhamos Na verdade Uma prática De políticas Culturais Nos períodos Democráticos Sem A gente Pensar Assim O Brasil Dos anos 50 e 60 Naquele Período Entre 45 e 64 É um Período Riquíssimo Da cultura Brasileira Com Expressões Culturais Maravilosas Em praticamente Todos os Campos As políticas Culturais São totalmente Epífias Nesse Momento De todos Os Governos Isso Não Impediu Que Nós Tivéssemos Manifestações Culturais Maravilhosas Mas vejam Nós então Vimos de uma tradição De políticas Culturais Em períodos Autoritários E da falta De políticas Culturais Em períodos Democráticos A Redemocratização De 85 Não Mudou muito Esse quadro Porque nós Tivemos O período Sarney Collor Itamar Uma Instabilidade Geral Do Ministério Da Cultura Que foi Criado Em 85 Eu contabilizei Dez dirigentes Em nove Anos Por mais Brilhante Que fossem Esses dirigentes Uma figura Como Celso Fortado Foi ministro Da Cultura Mas por mais Brilhante Que eles fossem Não dava Para fazer Políticas De cultura Depois Nós tivemos Oito Anos De estabilidade No Ministério Mas com Francisco Verfoque Propriamente Também Não elaborou Políticas Culturais Dado Inclusive O pressuposto Que o Ministério Da Cultura Tinha naquele Momento Que era Que na verdade O mercado Ia resolver As questões Da cultura Brasileira Então Nós podemos Dizer E isso Não estou Dizendo isso Que sou baiano Mas nós podemos Dizer Que políticas Culturais Em período Democrático No Brasil Começam Com Gil Porque Nós não Tivemos Essas experiências E políticas Culturais Em período Democrático São Bastante Distintas De políticas Culturais Em períodos Autoritários Então Vejam Então Nós tivemos Avanço Nós tivemos Avanço Porque Tivemos Um Ministério Que Afinal De contas Instituiu Políticas Culturais E políticas Públicas De cultura Porque Políticas Discutidas Com a População Políticas Onde As suas Decisões Eram Permeadas Por essa Discussão Com a População Mas Afirmar Isso Não Significa Que nós Tivemos Substantivas Mudanças No campo Cultural Por várias Razões E De várias Ordem E Aqui A gente Precisaria Fazer Uma distinção Também Cultura É uma Palavra Difícil Quando Nós estamos Falando De cultura Nós estamos Falando De uma Cultura Que todos Têm Que todas As populações Produzem Que todas As pessoas Estão imersas Nelas Nesse Sentido A cultura Universal A cultura É de todos Todos Têm Cultura Como Cramer Dizia Todos Têm Cultura Mas Existem Formas De cultura Que não São Partilhadas Por todos São Formas De uma Cultura Adquirida Nesse Sentido Dessa Cultura Adquirida O Brasil É um País De altíssima Exclusão Cultural No Primeiro Sentido Não Já Que todas As Pessoas Convivem Suas Comunidades Na Sua Vida Cotidiana Vão Construindo Culturas Nesse Sentido Todos Nesse Sentido Aqui É difícil De falar De exclusão Cultural Porque Todos Afinal De contas Têm Cultura Mas No Sentido Dessa Cultura Adquirida Dessa Cultura Que tem De alguma Maneira Uma Relação Com A Escolaridade E Mais Do Que Uma Relação Com A Escolaridade Tem Uma Relação Com A Constituição De Determinados Hábitos Por Hábitos De Leitura Hábitos De Frequentar Museus De Frequentar Bibliotecas Hábitos De Ir A Teatro Então Essa Cultura Que é Uma Cultura Adquirida Portanto Que não É Uma Cultura Partilhada Por Todos Essa Cultura No Brasil É Altamente Excludente Os Indicadores De Leitura No Brasil São Baixos Mais Baixos Do Que Alguns Países Sul Americanos Como A Colômbia Por Exemplo Os Ídices De Frequência De Bibliotecas De Frequência De Museus De Frequência De Galeria De Frequência De Teatro De Frequência De Cinema Todas Todas Essas Formas Culturais São Formas Culturais De Alta Exclusão No País Por Razões Várias Por Razão Pela Falta De Hábito De Escolaridade Mas Também Pela Falta De Oferta Se A gente Imaginar Que No Cinema Nós Temos 5500 Municípios Por Aí Temos No Brasil Hoje Algo Em torno de 2500 Cinemas Então Se Fosse Verdade Que Um Cinema Fica Em Cada Município Coisa Que Não É Obviamente Tem Municípios Que Concentram 50 Cinemas 20 Cinemas Etc E tal Se Fosse Um Para Cada Município Nós Teríamos Metade Mais Da Metade Dos Municípios Brasileiros Sem Nenhum Cinema Então Certamente Nós Temos No Brasil Algo Em Em torno De Sei Lá Aqui É Uma Elação É Em torno De 3 mil E tantos 4 mil Municípios No Brasil Sem Cinema Queria A Experiência Do Cinema Que É Uma Experiência Cultural Importante Que Tem Sua Singularidade É Proibida É Interditada No Brasil Para Todos Os Habitantes Desses Municípios A Não Sei Que Eles Vão Num Município Vizinho Mas Na Vida Cotidiana Isso Está Excluído Da Cinema Museu É Uma Enorme Idade Quantos Museus Existem Como Eles Estão Espalhados No Brasil Então Veja Eu Acho Que Talvez Esse Indicador Aqui Dessa Cultura Que Estou Chamando De Uma Cultura Adquirida Não Da Sendo Feita A Reboca Dessa 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 Certa Superação De Algumas Formas De Inclusão Com Uma Pobreza Miséria Que A Discussão Da Famosa Classe Média Que Essas Pessoas Incluídas Agora São De Classe Média Que Eu Pessoalmente Acho Isso Meio Asneira De Pensar Dessa Maneira Porque Certamente E Aqui A Cultura Importa Certamente Para Você Chamar Determinadas Populações De Classe Média Certamente O Acesso A Essa Cultura Que Eu Estou Chamando Aqui De Cultura Adquirida É Um Dado Importante Essas Populações Que Foram Agora Incluídas Elas Não Têm Esse Acesso A Essa Cultura Adquirida Isso Está Totalmente Fora Do Horizonte Porque Nós Não Avançamos Ainda Apesar De Eu Ter Dito Aqui Que As Políticas Culturais Foram No Período Democrático Foram Realmente Colocadas Na Agenda No Período De O Gil A Partir Daí Então Hoje Eu Posso Dizer Que No Brasil Efetivamente Não Só No Plano Nacional Mas Em Planos Estaduais E Municipais Nós Temos Elaboração De Políticas Culturais No Sentido Mais Forte Disso Mas Essas Políticas Ainda Não Tiveram A Potência De Reverter Esse Quadro De Exclusão Cultural Então Esse Quadro Exclusão Cultural Eu Desconfio Que Se Nós Pegarmos Ele Há Dez Anos Atrás E Compararmos Com Dez Anos A Mudança Nele Diferente Do Que Acontece Do Que Você Expôs Do Que Você Mostra Nesses Seus Estudos Eu Tendo A Desconfiar Que A Mudança Nesse Quadro Aqui Vai Ser Muito Pequeno Porque Nós Não Tivemos Políticas Gerais E Políticas Culturais Que Tivesse A Potência De Reverter Esse Quadro E Nós Sabemos Que Efetivamente Se Queremos Ter Um País Com Mínimo Que Tenha Um Desenvolvimento Efetivamente Cultural E Que Esse Desenvolvimento Cultural Seja Para Todos Seja Democratizado Essa Questão Do Acesso A Esse Tipo De Cultura Eu Gosto Sempre De Esfatizar Isso Acesso A Esse Tipo De Cultura Porque Se não Fica aparecendo Acesso A cultura Fica aparecendo Que As Pessoas Não Têm Cultura E Aí Fica Um Equívoco Mas Certamente O Acesso A Esse Tipo De Cultura A Mudança Desses Indicadores É Fundamental Para O Juvento Do Brasil Eu queria Que Você Refletisse Um Pouco Sobre Isso Eu Sei Que Está Fora Do Seu Estudo Mas É Uma Coisa Para Adiante Enquanto Secretário De Cultura Eu Tenho Obrigação De Colocar Essas Curas Obrigada Albino Agradecer Agora Já São Mais De 900 Pessoas Online Assistindo A Gente A Ideia É Abrir Um Pouco Para Debate Do Plenário Se tiver Alguma Pergunta Do Pessoal Da Internet Para Os Meninos Me Passarem E Para Quem Chegou Depois A Idéia Era Se Inscrever Ali Com Fátima Enquanto Ia Ter As Falas Da Mesa Mas Ninguém Se Inscreveu Então Já Vi Que O Wilton Começa Tudo Então Fazer uso Da Palavra Vamos ver Se a A gente Consegue Fazer umas Cinco Falas De Eu Queria Que Tu Viesse Falar Aqui Porque Nós Estamos Ao Vivo Pela TV FPA Você Vai Falar Agora Para Exatamente Mil Pessoas Pense Nisso Cuidado Ok Eu Quero Me Dizer Que O Convite Que O Professor Os Algo Me Fez Para Vim Aqui Muito Obrigado Lu Eu Digo O Seguinte Se Essa Sala Tivesse Apenas Poshman Aqui Ela Não Estaria Vazia Com Nós Ela Está Super Lotada Poshman Eu Quero Sair Dessa Dessa Fala Aqui Só Para Uma Questão Mais Do Meu Envolvimento Neste Momento Com Política Política De Disputa Eleitoral Por que Que O Estado Do Atre Que Nós Estamos Lá Com 22 Anos Gerenciando Aquele Estado Fazendo A gestão Daquele Estado Nós Estamos Ali Nos Piores Em Todos Os Piores Índices Só Isso Se Não Se Não For Do 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 Estudo Não Precisa Agora Ficou Bom Estou vendo os meninos do plebiscito ali Lembrar o pessoal que tem Grande Deixa eu só dar um recado ali O pessoal do plebiscito Pela constituinte exclusiva Está ali no fundo Tem uma urna Quem não votou ainda Participe Nós estamos construindo Essa semana Do plebiscito nacional Pela constituinte exclusiva Para a reforma política Então quem não Autografou E depositou Seu voto na urna Aproveite Que é uma boa Um bom momento Tudo bom? Boa noite Sou Vilma Reis Sou do movimento de mulheres negras Aqui na Bahia Estamos construindo uma marcha De um milhão de mulheres Negras A Brasília Para dia 13 de maio de 2015 Dia nacional de denúncia Contra o racismo E para a gente É muito importante O debate Que está estabelecido Desde Das Codes Que ocorreram Foi a última vez Que eu te vi Por aqui Pela Bahia Mas Nós acompanhamos Com muita atenção Uma eleição Que parecia De um município E que na verdade Foi uma espécie De plebiscito E de uma disputa Que estava posta E foi nacionalizada Que foi eleição De Campinas Assim Para a gente Foi impressionante Saber como tanta coisa Entrou em jogo Numa eleição De um município Com um milhão De habitantes Então eu acho Que é importante Isso E gostaria De te perguntar Mesmo Que experiência Doida Foi essa De uma eleição Num município Ser nacionalizada Quer dizer Todas as sabatinas Da Folha de São Paulo E da chamada Grande mídia Desse país Elas focavam Em Campinas Né E pra gente É importante Pensar Como que Você tem Quadros Super qualificados Que vem de uma Intervenção Importante No IPEA E que depois Você passa Por um jogo Político Que eu considero Perverso E a gente Desembocou Naquele resultado De eleição Naquele município E que na verdade Era uma sabatina Com o partido Dos trabalhadores Né Isso é uma questão A outra questão Secretário Albino É em relação A política cultural Eu fiquei interessada Porque É Eu adorei Assim A forma como Você tratou aqui Porque nós Entendemos também Que a passagem De Gilberto Gil Pelo Ministério Da Cultura Virou Para Quer dizer Uma coisa É a geração De Francisco Wefford E foi um Foi um Digamos Nós estabelecemos Ali um Um marco Que mudou Absolutamente O que era O Ministério Da Cultura E o que ele Passou a ser Nesse sentido Eu volto A uma outra Questão Que mais uma vez O É A esquerda Brasileira Foi sabatinada Que é Com a ação penal 470 Que se passou No Supremo E Chamar Aquele processo De ação penal 470 Isso é Uma posição Política E eu Faço Essa pergunta Que não é Uma pergunta É para a gente Pensar Que a Fala Do José Disseu Na passagem Daquele processo É de que O Brasil É como se Eles Estivessem Sendo Crucificados Presos No país Porque nós Não criamos Uma cultura De esquerda E nós Dos movimentos Negros Nas mais Variadas Faces Nós entendemos Que para criar Uma cultura De esquerda Passava também Por um processo De enfrentamento No Brasil Que Cristina Fez na Argentina Enfrentando Inclusive O grupo Clarim Ir para o Marco Regulatório E não O marco Regulatório Que não Enfrentasse O debate Racial Nós Precisávamos Pensar Um marco Regulatório Que enfrentasse A questão Racial No âmbito Dessa produção De discurso Que é a Televisão E os Outros Meios E eu Faço Essa questão Porque Quando O próprio José Disseu Disse Ali Nós Ao longo De uma Década Não Criamos Ou A própria Resposta Que foi Para a rua No junho Do ano Passado Agora O próprio Peia Fez Um Boletinho Número 4 Que avaliou Aquelas Questões Foi um Documento Publicado A partir Do Rio De Janeiro E que Pensou Nessa Nessa Questão Saiu Uma Publicação E pensou Nessa Questão Eu Fico Pensando Como Foi Que a Gente Não Criou Uma Cultura De Esquerda Se Nós Mesmos Tivemos Toda Dificuldade Vide A situação De Franklin Martins Vide A situação Das Rádios Comunitárias Vide As Dificuldades Debater 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 O próprio Marco Regulatório Vide A situação De Você Fortalecer Aquilo Que Parece Tão Difícil Do ponto De Visto Da Comunicação E que Nós Precisávamos Dar Força Exatamente Para Aqueles Que Estavam Enfrentando O Mainstream Enfrentando Aquilo Que Era Tão Grande Hoje E Não Houve Essa Possibilidade Em que Pese As Bases Estavam Dadas Desde Os Pontos De Cultura Desde A Cultura De Cine Clubes Secretário Raimundo Que Secretário Raimundo Participou De Atali Participou Esta Sala Em Homenagem A Um Homem Que Fez Essa Política Que É Luiz Orlando Nós Tínhamos Toda Política Desenhada E Não Foi Possível Chegar O Momento Da Gente Dar Força Também Para Isso E A Gente Pensar Num Outro Mecanismo Então Eu Fico Pensando Onde Foi Que A Gente Não Conseguiu Quer Uma Coisa Secretário Oswaldo Barreto É A Gente Enfrentar Outro Dia Alguém Disse A China Vai Passar Estados Unidos E Alguém Um Comentarista Disse Não Tem Por Enquanto Como Porque Você Teria Que Subverter A Cultura E De Fazer As Pessoas Desaprenderem O Quanto Que Elas Adoram Esse Troço De Estados Unidos Então E É Pela Educação Muniz Sodré Acabou De Fazer Um Livro Aqui Chamado Reinventando A Educação Para Que A Gente Pense Nas Bases Desse Negócio Então Ou A Gente Mexe E Aí É Verdade Secretário Raimundo Está Para Além Da Comida Pensar Você Para Dentro Do Imaginário Né Então Quando A Gente Faz Isso A Gente Está Enfrentando A Cultura Do Sexismo Luciana Mandelli Enfrentando A Cultura Do Racismo Da Homofobia Lá Da Lesbofobia Do Ódio Religioso E Das Outras Feridas Que Estão Abertas Nesse País Um País Como Diz Secretário Raimundo Que Teve 355 Anos De Escravidão E Você Não Tem Como Fechar Isso E Seguir Em Frente Lembrando Velho Haber Mas Temos Que Pensar Na Reforma Do Passado Então A gente Não segue Então Eu Acho Que Pensar Nessa Cultura De Esquerda Passa Por Isso E Passa Por Uma Cultura De Esquerda Que Leve Em Conta Que É O Movimento Negro Que Tem Forçado A Esquerda Ser Mais Esquerda Mário Mais Alguém Gente Se Animou Aí Boa Noite A Todas E Todos Eu Sou Da Direção Nacional Da Consulta Popular E Temos Partilhado Dentro Da Organização Algumas Discussões Sobre A Conjuntura Que De Pronto Eu Gostaria No Bojo dessa importante pesquisa e trabalho, e aqui um parêntese, dentro das nossas organizações, do MST, da Escola Nacional Floresta Fernandes, nós utilizamos muito os materiais produzidos por você, as análises, os documentos, temos uma grande referência e, enfim, tem nos ajudado em muito a formar militância dentro da escola, principalmente, que é a nossa principal referência. Então, é nesse nível da relação também que nós gostaríamos de dialogar. Mas, em torno desse conjunto de pesquisas, análises que você tem produzido, eu gostaria de saber como é que nós podemos, ao passo que estabelecer um balanço acerca dos últimos anos, porque, ao fim e ao cabo, significa analisar também os desafios ainda presentes para, avaliando os últimos governos, os últimos períodos, projetar uma política propositiva para a frente da classe trabalhadora. Mas, veja, num cenário de crise econômica internacional, em que se aprofunda a lógica que aí é uma crise do modo de produção capitalista, dominado pelo período financeiro, pelo capital financeiro, que tem a lógica da produção do dinheiro como a sua lógica fundamental. O capital financeiro é o grande agente hoje no mundo e esse momento histórico não permite com que outras frações da burguesia no mundo tenham importantes lucros como tinham anteriormente. Então, nós temos identificado, no âmbito da Escola Nacional Florestan Fernandes, desde o ano de 2009, quando passamos a elaborar mais um pouco em torno dessa discussão da crise, de que há um desafio aí em relação da conjuntura internacional. Então, nós seremos capazes de superar um conjunto de debilidades que o nosso país tem, sobretudo na medida em que se aprofunda a nossa dependência com os países do centro. Segundo, obviamente que, do ponto de vista da política internacional, há uma diferença entre os governos notadamente neoliberais e os governos Lula e Dilma, sem dúvida, mas o imperialismo, enquanto força política no mundo, continua como agente central que inviabilizam as grandes reformas que são a força necessária para superar um conjunto de dificuldades que nós temos na sociedade brasileira. Então, o que que dessa crise econômica internacional nós precisamos extrair de leitura para compreender o que está em jogo na conjuntura e por onde que pode passar um projeto alternativo de poder dos trabalhadores e trabalhadoras em nosso país? Eu trago essa discussão porque, veja, nós avançamos em muito. Me parece que foi de um estudo que eu fiz, de um documento seu, que você tratava acerca da questão da participação dos trabalhadores na renda nacional. Salvo engano, no período de Vargas, a participação era de 55%. No período de Fernando Henrique Cardoso, isso caiu para 34%, a participação dos trabalhadores e trabalhadoras na renda nacional. E o período de Lula-Dilma está apontando a recomposição que é em torno de 43%, 44%. Essa é a questão central. A participação dos trabalhadores e trabalhadoras no Estado, no poder político. Então, acho que esse é, não sei se é correto afirmar isso, mas o principal dos indicadores é a gente analisar a questão da política. Então, o que que esses governos têm ajudado a ampliar a participação dos trabalhadores e trabalhadoras na política? Isso é central também discutirmos. Nesse sentido, eu aproveito para destacar que, desde novembro do ano passado, quando nós lançamos a proposta da campanha pelo plebiscito popular, da Assembleia Constituinte Exclusiva e Soberana, foi uma organização, uma articulação com 450 organizações que tomou corpo, força e que, nessa semana, estamos colhendo votos de 1 a 7 de setembro, nós acreditamos que será a maior campanha desde a campanha da Alca e que tenta enfrentar uma questão que é central, que é a questão do poder político. Nós podemos tratar de todos esses aspectos, mas se o poder não estiver nas mãos dos trabalhadores e trabalhadoras, nós não teremos conquistas e nós sabemos que o poder político, o sistema político brasileiro é dominado pelas grandes empresas em nosso país, pelos bancos, pelo agronegócio, por setores que são inimigos nossos do ponto de vista de classe e de raça e de outros tantos aspectos, identidade, enfim, no geral, mas veja, eles dominam a política brasileira. Hoje, saiu um dado que são 69 milhões as três principais empresas doadoras de campanhas eleitorais, das campanhas eleitorais. OAS, Camargo Gutierrez e JBS Frigoríficos, o setor de... o senhor de Boi? 69 milhões. Veja, quando eu estava assistindo a discussão na STF do ministro, no momento em que o ministro Toffoli falava acerca da cidadania, como é que nós podemos auferir, dentro da discussão do direito, a questão da cidadania, veja, o povo, o cidadão comum e a empresa. Há equidade aí, há igualdade do ponto de vista da relação jurídica? Obviamente que não, então a empresa tem uma participação muito melhor, com melhores condições na luta política, na participação política, na decisão dos rumos políticos do país, do que os indivíduos, os cidadãos. Há uma inconstitucionalidade em si, isso é uma aberração, o nosso sistema político. Então, para nós, a questão do poder político é central. Todas as outras estão subordinadas à questão do poder. Concluo com uma ideia de que, vejam, também a partir de estudos seus, antes disso, me permita a oportunidade, nesse processo de crise econômica em que há uma nova divisão internacional do trabalho, em que o hemisfério norte e Europa concentram a produção de conhecimento, tecnologia, que a África e a América Latina seguem como produtores de matéria-prima, recursos energéticos, estratégicos para a valorização do capital central. E a Ásia tenha concentrado hoje a classe operária no mundo, 80%, salvo engano, os dados que você tem explicitados da indústria manufatureira, está hoje localizados na Ásia. Veja, eu acredito que uma estratégia revolucionária de caráter socialista deve ser recomposta no nosso país e no continente nos próximos anos. Não se faz o socialismo sem o protagonismo do proletariado, da classe trabalhadora. Eu gostaria de perguntar, portanto, essa classe trabalhadora, recomposta pelo período do neodesenvolvimentismo, que criou melhores condições em inúmeros aspectos, ela terá capacidade, na sua avaliação, de ser a linha de frente do aprofundamento do reacesso de massas que, na nossa avaliação, secretário Albino, as manifestações de 2013, ela, primeiro, evidencia a contradição com o sistema político e a ponta de um reacesso. É preciso considerar que aquele fenômeno que levou milhares de jovens às ruas pode ser a porta de entrada de uma retomada em que a classe trabalhadora, se posicionando de uma forma ainda mais organizada, pode fazer avançar a luta pelas reformas estruturais em nosso país, que abra condições para o poder político. Então, a questão que eu gostaria de deixar, uma das também, é se essa classe trabalhadora, esse proletariado, será capaz de ser a vanguarda do processo das reformas estruturais, que é o que nos interessa. Nós não queremos ficar avaliando, antes era ruim e agora é bom. Nós queremos reformas estruturais que avancem para o poder da classe trabalhadora, que avancem para transformações e para o desenvolvimento do socialismo em nosso país, de um projeto popular. Para começar, nós precisamos construir verdadeiramente a campanha do plebiscito. Portanto, todos e todas que puderem participar desse processo, o companheiro Leonardo Lima, está ali atrás, o companheiro Lenilton, são do plebiscito popular na Bahia, estão coletando votos para a gente dizer sim, para mudar o sistema político brasileiro. Muito boa noite. Parabéns pela atividade. Parabéns pela atividade. Vamos lá? Penúltima pessoa escrita. Boa noite a todos Meu nome é Carolina, sou socióloga E atualmente estudante de direito Minha pergunta vai para a Márcio Na verdade é uma indagação que eu tenho Porque a gente vê Existe um abismo muito distante entre a realidade social E o que o mundo jurídico propõe Eu venho fazendo uma pesquisa recentemente Sobre as estatísticas E levantamentos de acesso à justiça E esse é um dado que me interessa bastante O acesso à justiça é mais do que nunca A gente tinha sabido por todos Que é uma legitimação da cidadania plena do cidadão E a gente, se for olhar a realidade social Existe uma fragmentação muito grande Uma dificuldade muito grande do pobre A acessar a justiça Por vários fatores que o próprio sistema dificulta Para a Márcio, existe algum indicador Que possa facilitar A compreensão do sistema jurídico No sentido de acesso à justiça Tendo em vista que esse acesso Entre uma das dificuldades É a questão econômica Existe alguma tendência do IPEA Ou até da sua pesquisa De trazer esse dado Entre o sistema jurídico nacional Porque aí eu já faria um recorte No sistema jurídico do estado da Bahia Que é o que me interessa bastante Fazer o comparativo Eu estava lendo ali no livro Que... Fazendo um comparativo No que eu já vim pesquisando Que é o IDH E geralmente E realmente nos estados Que tem um maior IDH O acesso à justiça é maior Quando você verifica o fator econômico Do IDH lá embaixo O fator econômico em vários sentidos Você percebe que existe um acesso à justiça Bem fragmentado e cada vez menor E isso dificulta o pobre Aquele que não tem o conhecimento Aquele que não teve o acesso à cultura Que é imposta A cultura que a gente adquire ao longo da vida Não consegue de fato Ter acesso aos seus direitos plenos E não consegue assegurar esses direitos Então para mais Existe assim O que você me diria Em termos de dados estatísticos Que poderia facilitar o meu acesso A esses dados Para poder fazer uma pesquisa bem fundamentada Porque para a gente fundamentar uma pesquisa E fazer com que a realidade muda A gente tem que apresentar dados e provas Então não basta apenas Argumentar em termos de realidade social Eu gosto de trazer dados Porque evidencia e comprava mais facilmente Porque a gente só vai conseguir mudar Uma realidade jurídica de fato No nosso país No nosso estado Então a gente consegue fornecer alternativas E trazendo um pouco da realidade social Para o ambiente do mundo jurídico Que é um ambiente muito distante Da nossa realidade Da realidade da sociedade como um todo E é para isso que a sociologia jurídica Se propõe Que é uma disciplina Aproveitar para divulgar também Porque se propõe a estudar Essa realidade social Como é que as leis de fato Estão sendo geridas na sociedade Como é que a sociedade está recepcionando essas leis E o fator de trazer Esse acesso à justiça Para mim é fundamental Porque traz a realidade Da base Da sociedade Em intercâmbio com a própria justiça Então se o Márcio puder me ajudar Isso eu agradeço bastante Viu? Obrigada O último inscrito se inscreveu? Não Então tá bom Vamos lá Devolver aqui para a mesa Fazer o contrário Vocês querem fazer alguma Vocês querem fazer alguma consideração anterior? Pronto Pronto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu chefe Bom Vou começar então agradecendo aqui As considerações As questões Inicialmente pela Pela pertinência E profundidade Com que Raimundo Levantou A problemática Da questão racial Que é de fato Algo que Alguém já No século XIX Um pouco Já em desuso Mas dizer que o primeiro passo Para mudar a realidade É conhecê-la Se não conhece a realidade A gente dificilmente Vai mais mudá-la Então O papel do estudo Da pesquisa É revelar A realidade Tal como ela se apresenta Mesmo em relação Ao secretário Barreto A pertinência Em relação A questão Educacional No Brasil De fato Nós tivemos Um avanço Considerável Especialmente A partir da Constituição De 28 Infelizmente Nós somos um país Que se constituiu Enquanto república Em 1889 Levou 100 anos Para universalizar O acesso Ao ensino fundamental O que é De fato Uma Uma agressão A perspectiva Republicana Que supõe Pelo menos Igualdade Do acesso A educação E nós fizemos Um esforço Grande A partir da Constituição De 88 De universalizar O acesso Ao ensino fundamental No entanto Uma universalização Sem avanço De recursos Em relação Ao PIB De tal forma Que nós tivemos Uma inclusão Necessitária Porque grande parte Dos nossos jovens Adolescentes e crianças Tiveram acesso Ao ensino fundamental Cuja a qualidade Bastante Deficitária Temerária Então Isso eu acho Que é um problema Que nós temos hoje Como melhorar A educação Do ponto de vista Da sua qualidade Há esforço Nesse sentido Há sinalização Também nesse sentido E Acho que o compromisso Em termos de recursos De 10% Do PIB Que foi Aprovado No plano nacional De educação E ainda mais Os recursos Do pré-sal Certamente Nos orientam Em relação Ao melhor potencial De enfrentamento A esse tema Agora Tenho dúvidas Que a educação De fato É um problema Apenas e não somente De recursos Ainda que seja Mas recursos Com o mesmo método De ensino Fica difícil Imaginar que podemos Avançar mais Consideravelmente Então isso significa Eu vou depois Falar um pouco mais Um desafio Que acredito Que está colocado Que é a questão Da sociedade De serviços Das tecnologias De formação Nós continuarmos O método de ensino Ainda de alfabetização Vovô viu a uva Quando as nossas crianças Estão já Com o seu Equipamento De maior Dimensão Acho que a escola Vai se tornando Cada vez menos Atrativa E Esse então Portanto É um tema Pelo qual O estudo Levanta Mas não tem Respostas E o Albino Como de costume Coloca muito bem A problemática Da cultura Adquirida E da cultura Identificada Da nossa sociedade Bacana também Destacar aí De fato Determinados avanços Se deram No regime Autoritário E não é só Na cultura Quer dizer Tirando o período Constituinte Para cá Os avanços Na política Social Também se deram No período Autoritário A consolidação Das redes de trabalho Série T De 43 Do Estado Novo A integração Dos trabalhadores Rurais Nas políticas De previdência E do trabalho Também se deram A partir dos anos 60 Ainda que O Estado Trabalhador Rural De 63 Mas Pegando Fundo Rural Por exemplo Já dos anos 70 Então A democracia Realmente É um elemento Importante Que quando Ela busca Universalizar De maneira geral A universalização Que ela oferece A universalização De baixa qualidade Então Realmente É algo Que diz respeito A questão De recursos E do método A ser Estabelecido Bom Eu acho Que foram Várias questões E considerações Muito importantes Mas Eu não tenho Condições De respondê-las Dado a Implicância Que elas têm Eu queria aqui Falar sobre Quatro pontos Que de certa maneira Respondem Ainda que diretamente As questões Aqui formuladas Ainda sobre os indicadores Obviamente O índice de exclusão Pode incorporar Uma série De outros Aspectos É um indicador Síntese Que serve Para a orientação De políticas E ao mesmo tempo Serve para avaliar Se aquilo que está Sendo feito Do ponto de vista Social Altera a realidade Social Porque No plano econômico Digamos assim Os governos De maneira geral Tem uma equipe Econômica Tem um coordenador Da área econômica Tem indicadores Da área econômica Que permite avaliar Por bem ou por mal Se a economia vai bem Nós temos hoje Metas de inflação O tal de metas fiscais Superágio fiscal Isso de certa maneira Dá para a sociedade Acompanhar Tem os comentaristas Econômicos Analistas econômicos Dizem que a inflação Subiu Está acima da meta Está abaixo da meta Esse ano As finanças estão boas Porque o Estado O governo está conseguindo Gerar o superávit Bom Não vou entrar no mérito Mas tem indicadores E a sociedade de manejo Sabe acompanhar Quando a gente olha A questão social De maneira geral Os governos Não tem coordenador Da área social Está certo Não tem indicadores Da área social Não, claro Cada área tem Os seus indicadores Mas quais são os indicadores Que apontam Para a sociedade De forma muito simplificada Avaliar se está melhorando Ou não está melhorando Podemos trazer aqui Representantes de vários governos Todos os governos Dizem Não, no meu governo Gastei X bilhões Na área social Mas mudou Ou mudou a realidade A questão social Quando aparece Nos meios de comunicação Aparece de forma geral Como tragédia Morreram tantos Piorou Então Nós temos O problema Dos indicadores Nesse sentido Que seriam Aqueles que permitiriam Dar uma ideia De síntese Da realidade Eles sempre podem Ser incorporados Outros E não há problema Nesse sentido Mas a preocupação fundamental É saber Do ponto de vista Da síntese Se as políticas públicas Alteram ou não A realidade E por isso A ideia Desse tipo de indicador Em função Das questões Aqui colocadas Eu gostaria De responder o seguinte Nós estamos vivendo Um processo eleitoral Nós estamos diante Da sétima Eleição presidencial Desde que o Brasil Deixou de ser Um período autoritário A meu modo de ver Essa eleição Mais importante Do mundo As definições Que vão ocorrer No Brasil Poderão levar A um projeto De desenvolvimento Muito diferente Que nós temos Hoje no mundo Nós somos Infelizmente Hoje um mundo Ainda governado Pelos Estados Unidos Pela União Europeia Que não tem menor Interesse De alterar As bases Da sustentabilidade ambiental Não tem menor Interesse De alterar O sistema monetário Internacional O governo O governo do presidente Lula E a presidenta Dilma Te fizeram um esforço Para mudar Por exemplo O sistema De financiamento Internacional De comércio Com mudanças No FMI Por exemplo No Banco Mundial Não se conseguiu Praticamente nada Nesse sentido E hoje É um movimento De enfrentamento Aberto Através Das ações Em torno Dos BRICS O que ocorreu Em julho Aqui no Brasil O Brasil Recepcionou Os dirigentes Máximos Da Rússia Da Índia Da China Da África do Sul E depois Uma reunião Dessas dirigentes Máximos Com a UNASUR É uma demonstração Que nós estamos Tentando reconstituir Um novo sistema Econômico De ordem Internacional Estamos longe Evidentemente Mas há sinalização Nesse sentido Depois Desde 73 Quando se desconstituiu O sistema monetário Internacional Então é um esforço Muito importante A nossa eleição A vitória Da presidenta Não interessa nada Aos Estados Unidos Quem é que foi Que enfrentou Os Estados Unidos Em função Inclusive Do problema Da invasão De informações A Petrobras Até A telefonia E a internet Aqui no Brasil Senão A presidenta A Dilma Então As nossas eleições Desse ano São eleições Que interessam Não apenas Aos brasileiros Mas também Interessam O mundo todo Uma derrota Aqui no Brasil Certamente Teria implicações Nos governos Sul-americanos De maneira geral E o nosso modo E o nosso modo de ver Essas eleições Vão permitir Espera O nosso governo Uma reafirmação Uma sofisticação Da nossa maioria Política De fato Esses últimos Doze anos Não tiveram Profundas reformas Reformas Que de certa maneira Demarcassem o campo Da esquerda Mas Diria com tranquilidade Que as reformas Também não estavam Na agenda O acordo político Que foi feito Lá em 2002 Que deu Consagrou uma nova maioria Para governar o Brasil Estava ali basicamente Projetado A preocupação Com recuperar Aquilo que o neoliberalismo Havia destruído Nos anos 90 Que foi a questão Do emprego Setor produtivo Recuperar o Estado Recuperar o investimento Público Recuperar a participação Dos salários Na renda Acredito que Os doze últimos anos São anos Que inequivocamente Permitiram Na maior parte Das vezes Recuperar aquilo Que o neoliberalismo Havia Nos retirado Agora O tema Das reformas Praticamente Ficou no segundo plano A gente tentou fazer Uma reforma No âmbito parlamentar Vamos lembrar Que o presidente Lula No início do seu governo Reuniu todos os governadores Fez lá um Um projeto De reforma tributária Foram entregar O legislativo E até hoje Segue lá tranquilamente Sem nenhum Entusiasmo Na reforma tributária Que é um tema Fundamental Aparentemente Entendo que Nesse processo eleitoral Deste ano As reformas Apareceram E o que os amigos Estão fazendo Em relação A questão do Polipicismo Dê maior importância E denota justamente Que estamos caminhando Para os próximos Quatro anos De grande tensão Está certo Se de certa forma Os nossos doze anos Foram anos De relativamente Tranquilidade Vamos ter agora Um enfrentamento maior Está certo Por quê? Porque nós somos Uma sociedade Que se origina Assentada Na escravidão O final do século XIX Para cá Ela permitiu Transitar Da escravidão Numa sociedade Cuja a base Da sociabilidade Se dá Através Da desigualdade Através Dos privilégios E hoje Enfrentar A desigualdade Não é mais apenas A distribuição de renda Que é importante Mas enfrentar A desigualdade Significa enfrentar Os privilégios E portanto Nós vamos ter Uma sociedade Tensa Polarizada Se porventura O nosso projeto For vitorioso Nas eleições Do próximo ano Então nós vamos ter A questão das reformas Como ponta de lança Agora Nós aprendemos também Com a experiência passada Que não adianta dizer Eu defendo a reforma X Y e Z Se não tem base política Se não tem maioria Para colocar em pauta As reformas Nesse ano Tivemos um momento De descomemoração Do golpe De 64 E o golpe O que foi? Um golpe Foi as propostas De reformas Que se estabeleceram No início dos anos 60 Comandadas por João Goulart A partir do Partido Trabalhista Brasileiro Que estava no governo Mas as reformas Ali evidenciadas Sem base popular Foram de certa maneira Desconstituídas Pelo golpe de 64 Que foi um movimento militar Mas também com base popular Então defender reformas Sem base popular Isso de pouco ajuda Então essas eleições Nosso modo ver Trazem um elemento novo Que é obviamente O tema das reformas Eu não tenho dúvida Que a reforma política É a mãe Das demais reformas Destravando a reforma política Nós destravamos As demais reformas Porque é imaginável Nós fazermos reformas Com um Congresso Que possivelmente Vai ser eleito Agora Nas eleições Que o setor agrário Os proprietários rurais Que são 40 mil Proprietários rurais Que dominam 50% da terra agriculturável Do Brasil E vão eleger Talvez 20% Do novo Congresso Ou do velho Congresso 20% Isso é um Desbalanceamento total Do ponto de vista Da representação Não é possível Mais um partido Uma frente de partidos Ganhar no poder executivo E não ter maioria No legislativo Nós temos Pelo menos Tínhamos até 2010 Cerca de 80% Da população Vota Para o prefeito O governador E o presidente Da república Mas quem vota No legislativo Que faz Os nossos parlamentares Representam 15 a 16% Da população Então você tem Um desnível De representação Brutal E faz Muitas vezes Que o legislativo Seja quase Oposição Ao executivo E portanto Para que Essa oposição Não se mantenha Por longo tempo Nós temos Que recorrer A uma série De acordos De governabilidade E esses acordos De governabilidade Colocam No segundo Ou terceiro plano O plano de governo Que foi aprovado Nas eleições Então Aí a defesa Da reforma política Como um elemento Fundamental O outro item Que eu queria Chamar a atenção É a questão Em que se encontra O tema da cultura Da educação Da saúde Da mobilidade Que foram temas Levantados Nos movimentos Do ano passado E que diz respeito A transição Que nós estamos vivendo Que é uma transição Para a sociedade de serviços Hoje nós estamos Cada vez mais Assentados Em uma sociedade de serviços E na sociedade de serviços O ponto fundamental É o tempo É como eu uso o tempo Se justifica Usar o tempo Da mesma forma Que nós usamos Na sociedade urbana Industrial Essa é uma questão Absolutamente fundamental Porque as técnicas De informação Nos abrem Uma outra perspectiva Do ensino Do entretenimento Do conhecimento Nós temos um sistema De saúde no Brasil Que é avançado Um dos melhores sistemas De saúde Olhando o continente americano E nós sabemos Os problemas Que tem o SUS Mas não é só O sistema de saúde Público O sistema de saúde Privado Tem mais dificuldades Olhando de maneira geral Mas não se sustenta mais Nós tendo um sistema De saúde Que funciona Na base Do século passado Se nós formos Um posto de saúde Você tem que preencher Um cadastro O nome de José Não sei o que Amanhã eu vou No outro posto de saúde E tem que preencher A mesma coisa Por que isso não pode Estar tudo informatizado Vamos ver como é Que é o sistema Para tirar a carta De motorista Nós temos que ir Em quatro lugares Para fazer uma carta Olha isso é um absurdo Não se justifica mais isso É preciso dar um salto Do ponto de vista Do conhecimento Aprendizagem Nesse sentido E os nossos governos De maneira geral O estado Que nós temos hoje É um estado Inadequado Às questões contemporâneas É um estado Assentado No patrimonialismo É um estado Que de certa forma Fragmentado Pelo insulamento Das corporações Então isso Isso é uma questão Básica do ponto de vista De você ter capacidade De fazer avanços Do ponto de vista De um governo De esquerda Porque senão Você tem lá O secretário O ministro O governador Que são Que tem uma visão Mas para fazer A máquina funcionar É de uma dificuldade Brutal Então obviamente A reforma do estado É um elemento chave Para dar conta Dessa nova sociedade Que é uma sociedade De serviços Que é uma sociedade Completamente diferente Da sociedade Hoje que as pessoas Mais tensionam É a perda de tempo Como é que você gasta O tempo da sua vida E ao mesmo tempo Relacionado a essa Classe trabalhadora Em formação Uma nova classe trabalhadora Que também é uma classe Trabalhadora dos serviços Hoje nós temos 70, 75% do emprego gerado É no chamado Setor terciário Da economia Não é na área No primário Agricultura e pecuária Não é mais no secundário Indústria É no setor terciário Comércio Serviços em geral Essa classe trabalhadora É uma classe trabalhadora De novo tipo É uma classe trabalhadora Cada vez mais exposta Às tecnologias de informação E comunicação É uma classe trabalhadora Que está acima Da média Dos nossos dirigentes sindicais Dos nossos dirigentes partidários Dos nossos dirigentes Associações de bairros Isso está gerando Uma desconexão brutal Entre essa nova classe trabalhadora E as instituições De representação Dos seus interesses De cada 10 trabalhadores Que tiveram acesso Ao emprego Nos últimos 12 anos Foram 22 milhões De empregos Gerados De cada 10 Novos trabalhadores Que ingressaram Ao mercado de trabalho Com emprego Somente 2 se sindicalizou 8 não se sindicalizaram E desses 8 Que não se sindicalizaram 4 não se sindicalizaram Dizendo o seguinte Eu não me sindicalizei Porque o sindicato Não me representa O sindicato representa Os corruptos Dos outros 4 Daqueles 8 Que não se sindicalizaram Eles diziam o seguinte Olha eu não me sindicalizei Até gostaria Porque o sindicato É uma coisa legal É importante Mas eu nem conheço Esse tal do sindicato Nunca vi Nunca passou aqui na empresa Não tenho a menor ideia Quem é essa gente Eu conheço O endereço da justiça do trabalho Mas do sindicato Eu não sei Isso é uma demonstração E eu poderia falar aqui Do movimento estudantil Nós tivemos uma ascensão De quantos milhões De jovens No ensino médio No ensino superior E quantos desses Que ascenderam Foram procurar O movimento estudantil Não significa dizer Que o acesso Ao ensino superior É uma maravilha Tem uma série De contradições A qualidade do ensino Por exemplo E isso são questões Que obviamente Demandam São anseios E o movimento estudantil Eu não consigo trabalhar com isso Pegam a questão Das associações De moradores Associações de bairros Nós tivemos quantas 1 milhão e 700 mil Novas habitações Para famílias de baixa renda E há uma série De contradições Uma vez que o programa Minha Casa Minha Vida Depende da participação Do município Do prefeito Definir os locais E quanto das novas casas Dos novos prédios Foram estabelecidos Nos locais Que não tem Transporte público Não tem posto de saúde Não tem escola Não tem praça pública Tem contradições enormes E essas contradições Não estão sendo Trabalhadas Pelas associações de bairros Então temos Uma desconexão A meu modo de ver Eu não sei explicar Se essa desconexão Se deriva De um problema De direção Das instituições Se for um problema Das direções Até acho que é mais fácil Porque de algum momento Essas direções Vão ser renovadas E vai vir gente nova Gente indexada Com essa nova Classe trabalhadora Vamos dizer assim Ou se é um problema Das próprias instituições Que não dão conta mais disso Aí a questão Até é mais grave Os partidos Que nós temos hoje Têm capacidade De se conectar Com esse novo mundo Do trabalho Os sindicatos Associações de bairros Isso é uma questão Em aberta Que eu não sei muito Ainda o que dizer Mas de fato É um novo Proletariado Esse proletariado É um proletariado A nosso modo de ver Com a capacidade De entendimento Superior A classe trabalhadora Anterior Mas ela não se convence Mais com um discurso Qualquer E é uma classe Trabalhadora Que está muito mais Indexada Vinculada À empresa A empresa Conhece esse trabalhador Ela tem um programa De envolvimento Desse trabalhador As metas de produção Metas de venda Que os envolve Permanentemente O uso das tecnologias De informação Faz com que esses Trabalhadores Continuem conectados Com a empresa Mesmo estando fora Da empresa Então precisamos Conhecer muito melhor Esse novo mundo Para poder ter Uma atuação Muito mais direta O ponto aqui Que já tinha Chamado a atenção Para o aspecto Da democracia Brasileira Dos problemas Certo da nossa democracia E esse vazio Das nossas instituições De representação De interesse É fundamental Para o Brasil Continuar Mantendo O sistema democrático O perfeiçoamento Das nossas instituições Bem Obviamente Não respondi A todos A questão Jurídica Dos indicadores Há sim Há problemas Na verdade De homogeneidade Dos dados De acesso A justiça Você tem A justiça Começa a se aperfeiçoar Mas vamos Lembrar aqui Mais uma vez Nessa transição Democrática Que fizemos A gente conseguiu Oxigenar as instituições Do poder executivo Do poder executivo Mas na justiça Você avançou muito pouco A justiça segue Ainda uma caixa preta Há avanço A justiça do trabalho Por exemplo Tem uma série De indicadores Que é possível Acompanhar Bancos de dados Mas isso ainda Não é verificado Em todos os ramos Da justiça Mas há vários aspectos Que podem ser considerados Do ponto de vista De um levantamento Uma análise Do acesso Da justiça No Brasil Por segmentos Etários Segmentos de renda E assim por diante Lucena Eu agradecer aqui A tolerância De todos Muito obrigado Pela sua Capacidade aqui De controlar o tempo E permitir A difusão Aqui do nosso debate E aos nossos secretários Muito obrigado Obrigado